Eu sou Elane, Maria Luiza é minha filha, que hoje ela tem 10 anos, quando ela veio pra cá ela era menina assim, recém-nascida, meses, ela tinha meses, e a gente fez um galpão e começou a habitar aqui. Na época não tinha água, a gente usava a água da bica, e aí fervia, e a gente bebia, era tudo mais precário, né, com mais dificuldade. Um belo dia, eu estava gestante e veio a teto, isso foi há 7 anos atrás, e aí começou a falar do projeto da teto na comunidade, eu achei bonito e fiquei com o coração apreensoso, até porque minha mãe morava em um barraco precário, então a iniciativa é que fosse ajudar minha mãe. Depois disso, eu comecei a participar das reuniões, porque como faltava pessoas pra ajudar outras pessoas, eu me posicionei e disse, não, eu vou ajudar também. Eu visto com muito orgulho a camisa da teto, quando você abraça, quando você se dá pra ouvir a dor do outro, quando você dá um conselho, né, um 12 minutos, 13 minutos, isso faz toda diferente na vida de uma pessoa. A comunidade mudou muito de lá pra cá, tem muito o que fazer ainda, mas tem algumas escadarias de cimento, né, tem casas da teto, graças a Deus, muitas casas, pessoas que não tem condição financeira, porque ou constrói ou come, tem um campo de futebol maravilhoso, tem uma sede, eu acredito que a Vila Vitória ainda vai crescer muito e ainda vai ter muito o que falar, o de que se orgulhar, na verdade.